Música Salve, salve, salve Já são meio dia já, né? Vê se é o salve, então Cadê o papai? Ih, cadê o papai? Cadê o papai? Ih, cadê o papai? Papai foi embora, papai foi embora Eita Dá um bom dia Hoje quem vai começar o vídeo é a Suzy Bom dia, pessoal Tá fazendo seu computador, mãe? That's ok Ai, bom dia, gente Bom dia, bom dia Ué, cadê o bom dia do pessoal? Bom dia, galera Ei, bom dia, galerinha Bom dia Ih, cadê a outra? Ixi, a outra tá dormindo Um bom dia pra vocês, minha gente Tudo bem? Passando aqui pra pegar um frangão Já são meio dia e dez Estamos atrasados Porque o jogo já começou Nós estamos indo lá pra casa da Da dona Telvina, né? Do seu Eliseu Resolvemos assim Meio que Na verdade acordamos tarde Tomamos um café tarde, né? Aí a gente fica Mossegando Aí O coração falou Ah, vamos lá Assistir o jogo lá no meu pai E aí a gente resolveu sair Estamos passando aqui Pra pegar um frango Assado Mais alguma coisa, né? Ligamos pra eles também Pra eles Falar pra eles, né? Que a gente ia levar o frango E Passar um Tarde, né? A tarde de domingo Lá com eles E levar o suco também Pra brincar um pouquinho Com o Fred E a tataruga E a tataruga, né? A tataruga Ninguém nunca vê Aquela esconde, né? Não, não é todo mundo Atrás da geladeira Ela fica escondida Atrás da geladeira, gente 1x0 pra quem? 1x0 pra Argentina E 0x0 pra França Então a Argentina Já fez 1x1 Já perdeu Meia hora do jogo, né? Tá bom Cadê o Fred? Cadê o Fred? Vem Deixa lá o portão, Suzy Suzy, pra cá Oi, gente, vou almoçar? Vou almoçar A gente tira o franguinho aqui A gente A gente ainda tá matando A gente ainda tá igual O Brasil A gente tá difícil, né? A gente pegamos o franguinho lá Que é uma delícia Uma saladinha de pôde Um pedaço Sejão Vamos comer enquanto Dá pra gente pegar a comida E sentar lá Pra assistir a prorrogação, né, gente? O que você acha que vai dar? O que você acha que vai dar? Pênaltis Vai pros pênaltis, você acha? Tá difícil hoje, né, gente? Tá difícil Vai ficar É, é Mas foi Nossa, que coisa, hein? A França fazer um gol Atrás do outro, gente? Que coisa, né? Por isso que a gente não pode dizer Que o jogo tá ganho, né? Nunca podemos dizer Desde poucos minutos A coisa vira toda Então, gente Nós estamos tão envolvidos Com o jogo Que quase que a gente esquece Do salpicão, né? O salpicão ficando E esse tem Tem maçã, coração Ó, um pedaço, gente Delícia Eu amo com maçã Quem não gosta é você, né, amor? Maçã? De maçã no salpicão? Tem faca aqui O que que é? Eu vi a água do Fred aqui no chão Ah, você vem aqui Deixa eu mostrar A árvore da Dona Telvina Com o presente Você arrumou um plantinho bom pra ela? Ou nessa mesinha branca aqui, uai? Ah, mandei fazer É É assim Bem, né? Pro cantinho, né? Pro cantinho Que gracinha que ficou Tem duas coisas da Jesus Né? Presépio? É A vovó tem duas, ó Olha que bonitinho É a Erika que me deu É E tem outro lá embaixo também, gente Esse ali foi o Marcelo Gracinho, olha Nós já assistimos o jogo Já fizemos a oração Uai, achei que tinha desligado Fizemos a oração E já estamos de saída Tem 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 o Papai Noel É o Carlinho Que veio lá do Estados Unidos Canuba me deu É uma velhinha, né? Na verdade, gente Tem outra ali Pega não, filha É Essa aqui Essa daqui Eu não sei o que eu fiz com a outra Se eu tenho ela Se eu dei Eram duas, né? Eu dei uma pra assim Olha Não sei se eu dei a outra pra alguém Se tá ali As minhas decorações de Natal Acabei que eu nem consegui Colocá-la na casa Direito Ficou uma luzinha branquinha Pode vir lá Aham Olha que gracinha Olha Ficou bonitinho Olha que bonitinha E do nada nós já estamos no mercado E nós é assim, gente Não, mas é Ficamos a tarde toda Lá na A sogra Né? Assistimos o jogo Quase que Quase que ainda não dá, né, amor? É quase que Né, gente? Não tá podendo torcer pra ninguém Não Porque quem a gente torce perde Nós estávamos torcendo Na verdade, assim Mercy, né, gente? Mercy, né? Última Copa Ele já tá aposentando É isso mesmo? Ele tá aposentando? Então merecia, né? Merecia É Aí agora nós viemos aqui no mercado Pra nós Pegar um carrinho Lá em cima, né? Só que assim Já tá tarde pra caramba Então não vou ficar bobeando, não, amor Tem um peitório que fecha Vamos lá Ficou pra cozinha Nós fomos no mercado outro dia, gente Ficou um monte de coisinha, sabe? Sem pegar Que é açúcar De esquecido Bora lá pegar E voltar pra descansar Mata novamente Nós viemos Aquele dia, gente Eu precisava de coisa pra limpar Limpeza E não levei nada Aí tô aqui Eu nunca comprei desse aqui Desinfetante Lisoform Mata o vírus Que pode causar o COVID É um leite Levar o spray? Hã? Não, até que eu gostaria do outro Não desse aí Eu gostaria do spray Daquele borrifador Não sei se tem Acho que Tá gostei mesmo Pega esse aí Aham E o cheirinho? Como é que é o cheiro dele? Ah, é original, ó Não sei Suave odor Ah, não Vamos ver suave odor de baixo Nossa, que cheiro ruim Né? Esse aí, original Cheirinho tá estranho Vamos ver esse aí Pegamos entre o de baixo Que é um suave odor Né? O original tá Do lado de cá também Precisamos Porque material de limpeza Lá em casa Acabou tudo Acabou de lavanda também Quer levar um? Lavanda, né? Isso aqui, ó Vou levar Pode pegar Pode pegar Ó, festa do dia Vou levar Porque É muito bom Pra gente fazer Fazer batida, né? Fazer batida Aham Queria levar dois Não é Não parece que ele quer uns pacotes maiores que o outro, né? É sim Ah, essa é só que tem esse Ó, um quilo R$16,98 E agora? Aqui é a área de biscoito A outra eu acho que do leite é lá Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho É... Pegamos aqui um negocinho Que o menino Que tá de aniversário amanhã, né gente? Ó, que bobeirinha Marshmallow Tem um negocinho por dentro Peguei assim umas coisas Que até nem tava Tanto precisando Mas Peguei Tipo, esse aqui tem ali Mas já pegamos mais um Esse aqui não tem Mas peguei É azeite Já aproveitei Peguei mais um Pipoca Nós compramos outro dia, né? Mas só que não era Dessa aqui, ó Essa aqui que eu gosto, gente Essa aqui Aí peguei uma hoje O meu gostinho Biscoito Esse biscoito aqui Só estou achando Nesse supermercado Só Porque ele é bem um Parecido com salpete, né? Então peguei Três Pra comer com patêzinho Nossa, que uma delícia Pegamos desse E desse aqui Para as crianças Mussarela Eu peguei bem Bem pouquinho, gente, ó Porque as últimas Que pegamos Pegamos demais, né amor? Começou ali a O que a gente come mais, gente É a Coração E as crianças Também gosta Na tapioca Então Peguei pouco Dessa vez Um iogurte Natural Original, né? Sem nada Na verdade Esse aqui está falando Zero Zero gorduras Zero gorduras Um trevinho Yakult Um leite de amêndoa Aqui é Sabonete líquido E uns produtinhos De limpeza Peguei um Um amaciante Para colocar pelo menos As toalhas Ai, gente Resolvi Peguei mais uma Porque eu estou Resolvendo fazer Estou com pressentimento Que aquele cor de manga Vai ficar muito gostoso Estou querendo fazer mais Aproveitar A manga fresquinha E fazer mais Papel junto Temos mais Já peguei Mais um E aí Aquela hora que eu estava Pegando lá O morango Congelado Peguei também a polpa Hoje em dia a cerola Peguei um também Parece que ela vem Já divididinha É Divididinha no saquinho Olha que beleza Fiz só isso Ah, a pad da SUS Não tinha lá no mercado E aí o coração Vai ter que procurar Num pet shop Né, amor? Eu esqueci de passar Mas eu nem falei nada Com você Que eu acho Que já estava fechado Eu acho Ai, gente Aí tem que passar Para pegar Mas é isso Guardar aqui Essas coisas Que chuva Que chuva Não, a água Não vem aqui Não vem no tapete Não Quem é que vai dormir 9 com 9 anos Vai acordar com 10 Quem é? Eu Que felicidade Que esse menino está Mãe Não vai dormir junto Vai todo mundo dormir junto? Micaela já está com medo Meu micaela já está com medo Coração Bom dia Bom dia Bom dia Gente Estou cansado Estou sentindo meus bracinhos Malhou demais Estou sentindo minhas perninhas Mas tem que melhorar Porque é só segunda-feira Está só começando a semana Né, minha gente? Está só começando Bom, hoje é segunda-ona E hoje é aniversário do Cauã E aí nós passamos aqui Para pegar só um negocinho Para agora Para de manhã Sabe, gente? Mas aí nós queremos Comprar um bolo mais tarde Né? Um bolo grande Maior Porque aí a gente Canta parabéns com todo mundo lá Né? Lá no Rony O seu desempenho e sua mãe Né? Né? A gente fala com eles E aí mais tarde Fica louco que está, gente Mais tarde A gente tenta parabéns Com um bolinho maior Fiquei só isso Para agora Gente, Cauã Cauã acorda Ele ama fazer aniversário Mas eu acho que Esse ano Que são 10 anos Que ele está fazendo Ele está mais empolgado ainda Porque ele vai poder Andar aqui na frente Sabe? Inclusive hoje, amor Quando a gente sair Mais tarde Ai, nós vamos sair Mais tarde, né? Porque ele quer sair Porque ele não fosse comprar Então tem que ver Como é que é hora Que nós vamos cantar Comprar um bolo E cantar parabéns Lá pro pessoal Aí ele tem que vir aqui Sabe? Dá uns parabéns Não, é ele que acorda A gente Ai, mas é isso Está todo empolgado lá E graças a Deus Mais um ano de vida Pro meu Pro meu big boy, né? Meu boy do meio Cadê o birthday boy? Cadê o birthday boy? O que que é? O que que é? O que que é? Adivinha o que que é? É um bolinho O baguio é so cute Gente, vamos comer agora Vamos lá tomar café, né? O assunto também está querendo Vamos comer café, querido, kawai Vamos comer café, querido, kawai Porque eu estou com fome Com fome Porque o papai malhou muitão Isso, isso Vamos a uns pratinhos pequenininhos Você achou? Você achou? Você achou que a mamãe não tinha comprado? Você achou? Ah, claro que sim Vamos colocar aqui Esse é o corpo mais bonito pro kawai Oi, Adria O que? Eu quero pegar o café aqui Que lindo Que lindo Tem churros, tem churros Tem churros, papai Tem papai Tem isto E corta a bola mesmo kawai Opa Pronto Faz o seu pedido Vamos cantar parabéns primeiro, velho Ah, é depois, né? O pedido O pedido depois Parabéns O pedido é pra você Dessa data Feliz Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Não, chega a minha letra chega Pela Faz o seu pedido Ele já fez Chapa, 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 chapa Chapa, chapa, chapa Chapa Eeeh Ela acabou Ela acabou Assunça, assunça Eeeh A mulher está segurando Há café Eeeh Fiva come! Viva come! Cadê um abraço do kawai? Cadê um abraço? Feliz aniversário cara, deixa eu não me partir dá abraço cadê a abraço do seu big brother? cadê a abraço papai? dá pra você vai se sobrar então vocês querem comer primeiro cup cake? eu quero cortar cup cake, cup cake então com o primeiro cup cake depois você corta eu quero acender água de novo eu gosto de acender água essa velinha é boa, hein? é um cafezinho aqui, gente, no capricho um cafezinho um cafezinho esse aqui é o seu, né? qual que é o meu? olha tá bom? tem recheio, gente tem recheio, gente aqui no meio muito bom o bolinho até ficou ali ainda, ó eu tô comendo um ovinho daqui a pouquinho eu como um pedacinho de bobo agora fala pro pessoal are you happy? are you happy? tá feliz? eu tô, eu tô nós batemos glitter da vela na noz não, e o seu tá cheio gente, pegando a purpurininha da vela e passando no olho eu vou te contar que meninada que meninada que eu tenho linda, né? pronto, daqui a pouco nós vamos dar uma volta de carro eu vou na frente você vai na frente você vai na frente? sim vai, né? até pifinha ele pode, gente tem que dar uma volta com esse menininho eu vou andar na piscina eu vou andar na piscina ontem eles brincaram até ali na piscina hoje não tem piscina não, minha filha hoje nós vamos cuidar de outras coisas tá? nós vamos no shopping nós vamos no shopping no shopping quem vai no shopping, Cauã? eu conta pro pessoal os planos, então deixa eu contar, né, cara quais são os planos do seu aniversário? primeiro é, ir para o shopping tomar uma boba e depois comprar uma roupa e depois ir na feira na feira brinca pra ver, gente já sabe direitinho o que que quer mas eu acho que por agora nós vamos é escovar os dentes deixar os dentes bem branquinhos e trabalhar, né? sim fazer a cama se não fizeram ainda vamos cuidar da vida e mensagem para as pessoas que tem aniversário nesse dia também qual que é a mensagem? oi, meus pessoal se você tem aniversário hoje parabéns pra você eee aqui da Suzy e do Cauã cuidado, cuidado porque você françou na patinha parabéns é mesmo, né? se você tá completando aí tá fazendo aniversário hoje parabéns pra você felicidade, tudo de bom né, muita saúde isso que é importante, né? muita saúde eu preciso eu preciso meu sentimento é, como cantou vou falar, viu? como cantou eu tô com boa saulinha você pode continuar aí aqui as janelinhas vai esse homem tá virado no Zé Telo hoje ele falou que não precisava da minha ajuda já me chamou, gente já me chamou vou ensinar o coração a cortar meia esquadria fazer meia esquadria não sei se vocês lembram quando eu tava fazendo as portas da casa eu tava utilizando isso aqui, né? um gabaritinho aqui que eu tinha feito porque eu não tinha a máquina de meia esquadria eu colocava aqui e cortava fazia meia esquadria aqui 45 graus famoso 45 graus você tá com a boca suja de manga você tava enxupando olha lá, caiu uma agora Adrião ela ficou presa não veio uma lá vai lá pegar umas manguinhas aí, mas agora agora tem a máquina deixa eu pegar aqui a câmera quem lembra, gente? tava aqui, ó ele fez fazia meia esquadria aqui certinho pra cortar na meia esquadria só que agora com a bichona lá agora com a máquina é tudo mais fácil, né? fica mais fácil, né? tá aqui a janela, ó vou mostrar aqui pra gente deixa eu me filmar aqui pro pessoal aqui aí, essa aqui é a a máquina de meia esquadria, né? ó, você coloca aqui já tem os ângulos aqui, ó 45 graus desse lado e 45 graus desse lado então aqui a gente só faz isso aqui, ó 45 graus pronto média onde eu quero, né? eu já tenho um eu já cortei aqui uma um um exemplozinho aqui já tá na medida certa ó como eu já tenho só vem aqui e marca já fiz um exemplo põe na máquina aqui, ó eu não precisaria fazer esse riscão aqui não, tá? só pra fazer um risquinho aqui já era o suficiente, ó tá vendo? se eu colocar aqui a máquina e correr o disco ali, ó você vai ver que ela vai em cima do risco certinho então só uma puxadinha pronto, ó já cortei umas aqui, ó é tudo de bom tem máquina então se você aperta essa daqui liga a máquina aí, ó aí já pronto, ó fica bem mais fácil já tá nas medidas certinhas tem gente que gosta aqui na hora de pregar eu vou mostrar direitinho tem gente que gosta eu gosto de deixar essa beiradinha aqui, ó deixar essa quininha aqui tem gente que já gosta de colocar ele retinho assim eu acho bonito também tem gente que gosta assim eu gosto assim deixar essa beiradinha pra fazer essa é mais trabalho as pinturas que não gostam, né? porque na hora de você lixar aí você tem que vir aqui igual a nossa lá que é branquinha você tem que calafetar essas quininhas aqui, ó tudo no invernizado não precisa, né? tá aí geralmente eu gosto de seguir essa linha aqui que eles deixam, tá vendo? é, eu acho que tá bonitinho tá vendo? uhum, aqui o Ado tá querendo aprender a mexer ele na... já, Drô, tá vendo? essa parte aqui, ó essa amarela é onde a lâmbula corre essa lâmbula aqui, ó não pega na lâmbula? não, tá desligado ó, tá vendo? ela corre aqui então a sua mão não pode ficar aqui olha numa aqui, ó tá vendo? já apoia o certo é você fazer isso aqui, ó pra isso a máquina tem esses negócios aqui esses clamp aqui esses grampos, ó que já trava, né? pra vocês tragar a mão ó, põe aqui ó, trava é mais trabalho mas é mais seguro tá vendo? aqui, ó tá vendo? não pode pôr a mão olha o simbolozinho aqui fez isso colocou no grau certinho, ó ela não joga nada pra cá tudo ela joga pra lá, ó ó espera, ó espera parar, ó só tira o pedacinho tá vendo? aí você solta já tá as duas prontinhas deixa eu pegar a outra já está as duas já está as duas já estão as duas, né? prontas que bonitinha, viu? que vai ficar assim, é bom ó, vou só colocar aqui eu vou prender eu não é eu vou chumbar ela com espuma de pancilla tá? que é mais prático ó só colocar aqui ó ei mas vai ficar bonita demais vai cair não? vai cair não nossa, vai ficar bonitinho demais, gente Agora é só pregar a janela na casa, agora é só encher o lado do outro lado com a forma expansiva e depois que encher a gente vem e tampa ela e pronto. Vou encher ela agora, espera aí, você não ia virar esse aqui não? Não, vou deixar assim, vai deixar assim mesmo? Poderia virar demais, isso aqui depois é só tirar a porta e virar ela. Está escuro aqui para o pessoal. Pôr um espacinho, um pouquinho aqui, vamos dividir aqui. E ela é assim também, tá? Ela sai toda líquida, senão ela não sai. Está vendo como é que ela vai aumentando, Andri? Puxa ela. Por que eu quero puxar ela? Claro, não. Aí depois se ela sair um pouquinho para cá, a gente só vem e corta, não tem... Mas é bem fácil, hein Gui. Aqui não é gambiaga não, viu pessoal? Usa isso aqui para sentar, né? Deixa eu dar uma mirada aqui. A de lá ela, ele colocou só aqui, olha. Olha que gracinha, gente. Aqui tiver a porta, né? Já lavei roupa, deixei ali no varalzinho de chão ali, olha. Porque estava bem fechado o tempo, sabe? E aí eu fiquei com medo de colocar tudo lá no varal. Estendi um pouco lá embaixo também, olha. Mas fiquei com medo de colocar tudo lá e ter que sair catando. Mas até que está... Está parecendo que está querendo limpar. Eu vou refogar aqui um arroz, gente. E depois, se eu quero fazer um biscoito, deixei aqui uma... Ó, já está quase boa já. Deixei uma manteiga aqui para ficar na temperatura ambiente. Mas primeiro eu vou fazer um arrozinho, fazer uma comida, né? Aí daqui a pouquinho a gente faz o biscoito, né? Vai precisar, é por isso que a mamãe deixou essa aqui fora. Gente, eu já fiz uma comida, almoço, só que eu nem almocei ainda. Porque eu vou fazer esse biscoito primeiro. O coração já está almoçando ali. Micaela já comeu. O Cauã não comeu. O Lenhado comeu. Pera que em casa está só no... Quem tiver com fome, come, né Cauã? Nós vamos medir aqui, gente, os ingredientes. Eu vou fazer com um copo de manteiga, tá? Então, vai dar até bastante biscoito. Aí já separei ali duas formas para a gente assar. Chocolate. E aí... Você aceita um chocolate, pessoal? Pessoa. Pessoa, pessoal. Pessoal. É... O chocolate que nós vamos usar não é o que eu gostaria. Eu gostaria daquele pequenininho, sabe gente? Mas o botinha mesmo que eu tenho ali é aquela tipo tablete, sabe? Porque nós estamos fazendo tradicional. A gente faz com o que a gente tem também, né Cauã? Sim. Com o que a gente tem. Olha aqui, gente. Toma, Toma. Esse não é um copo de manteiga. É um palco de manteiga. Não, é um copo. Essa minha xícara tem... É... É bastante manteiga, tá vendo? Vai... Vai... Aqui tem 250ml, gente. Eu vou começar colocando aqui a minha manteiga. É manteiga sem sal, viu gente? Em temperatura aqui mais ambiente. Para facilitar para a gente bater, tá? Eu vou tirar aqui porque eu preciso dessa xícara aqui para eu continuar medindo aqui os ingredientes. Então eu já coloco aqui. Vou deixar os ingredientes na descrição, tá? Do vídeo. Eu estou medindo agora a açúcar mascavo. Gente, e aí quando você medir açúcar mascavo é preciso de dar uma apertada, uma compactada nela. Né? Para ficar... Para ficar certinho que ela é diferente, né? Da branca. Então você precisa dar uma apertadinha. E aqui é por... É por sabor, tá? Que a gente coloca aqui um pouquinho de... Um pouquinho não. Vai mais da mascavo do que da branca. E é para dar sabor. Se... E o certo aqui seria também um açúcar um pouco mais clara. Eu ainda não achei um açúcar mascavo aqui no Brasil mais clara. Então eu estou usando aqui essa bem escurinha mesmo. É... Mas se você não quiser... Tem gente que não gosta porque a... A cor, né? Fica mais escurinho. Aí você coloca só a branca. Mas eu gosto bastante do... Do sabor que a açúcar mascavo também dá. Então... É... Eu vou colocar, tá? Então uma xícara de açúcar mascavo. Eu não sei se eu falei com vocês, gente. É... Qual que é o biscoito que nós vamos fazer? Biscoito de chocolate. Biscoito de chocolate. Chocolate... Chip cookies. Yeah, chocolate chips. Ah... É um, né? Famoso nos Estados Unidos, né? Um clássico, né? Um clássico. O famoso tá querendo muito. Mamãe não fez bolo no aniversário dele. Vamos fazer um biscoitinho, né? Gente aí, esse aqui é... Esse tabletinho, tá vendo? Ele é bem grandinho. Então... Estou aqui pensando... O que vocês acham? A mamãe corta aqui com a faca um pouco? Tritura ou coloca assim mesmo? Coloca assim mesmo. Acho que pode colocar assim mesmo, né? Eu acho que nós vamos deixar assim mesmo. Aqui tem dois copos. Duas xícaras. E aqui é o que restou. Que a gente pode, de repente, colocar por cima dos biscoitos. Não temos mais. Outra coisa que eu esqueci de falar. É que eu queria também um chocolate que fosse um pouquinho mais amargo, tá gente? No meio amargo seria o ideal também. Lógico, né? É questão de gosto também. Aí você coloca o chocolate que você quiser. Eu acho que o mais amargo dá um sabor assim mais chocolatudo, né? Também. Primeiro vai o açúcar. Esse aí, calma. Pode colocar. Na nossa... Na nossa batedeira que já temos a manteiga. E agora também o açúcar branco. Agora nós vamos bater os açúcares com a manteiga. Até dar uma cremosidade, né? Um pouco. Numa velocidade... Aqui na minha batedeira eu vou ficar na média. Eu acho que já vai... Já está bom. Vocês querem quebrar o ovo aqui? Pode quebrar aqui, ó. Aqui dentro? Para a gente ver se ele está bom. Nós já vamos adicionar aqui, um por um. Olha, vamos colocar um. O céu quebrou. E aí nós vamos misturar, bater aqui, gente. E depois adicionar o outro. Gente, o meu bateu demais, tá? Ó, ficou muito molinho aqui, ó. Eu acho que eu coloquei em uma velocidade muito ali. E acabei demorando a tirar. Era para ter ficado aqui mais consistente depois das adições aqui dos dois ovos. Então vocês misturem... Misturem menos aí, tá? Bati demais. Agora aqui no meu trigo, são três copos, tá gente? Não coube ali, deixei uma copa aqui. Eu já vou adicionar aqui, um sal. Aqui. E... Duas colheres... Tispum é o que? É chá, né? De chá. De fermento. Duas colheres de fermento. Dar uma mexida aqui. E falta ali na minha mistura, da batedeira, adicionar a baunilha. Que eu já vou colocar. Eu nem vou misturar ligando a batedeira, sabe? Eu vou... Vou tirar aqui, ó. Misturar assim, só com esse aqui. E vou adicionar o trigo agora com mais cuidado. Já que eu já bati demais aqui, eu vou colocar o trigo... Com cautela. E também de... Umas duas a três vezes. Vou começar com esse da xícara aqui. Que é uma xícara. E aí... Misturar mais devagar. O biscoito a gente tem que tomar cuidado na hora de... De bater. Pra você nunca bater demais. E agora o restante. Tá ótimo. E aí a gente pode adicionar o chocolate. Mistura aqui agora com a colher o chocolate. Tá vendo que tem um pouquinho de trigo assim, ó. Aqui na vasilha. Não fica misturando demais, viu gente? Tem que tomar muito cuidado pra não passar. Ui! O meu ali começou a passar, né? Na primeira batida. Agora aqui eu vou misturar. Vai ficar uns pedaços de chocolate. Mas... Vai ficar bom também. E o coração continua lá, viu gente? Na luta. Misturados. Agora nós vamos colocar aqui na nossa... Ui! Começou até a molhar aqui meu papel. O que que é? Eu deixo essa aqui por último então. Sai uma boa de água ali. Aí gente, pra ficar no mesmo tamanho. Se você quiser, né? Que fiquem no mesmo tamanho. Você usa um medidor, alguma coisa. Beleza? Esse aqui é um negócio de sorvete. Ele tem o... Um negócio assim, ó. Ele ajuda, sabe? Aquele negócio ali dentro gira. E aí ele ajuda. E eu vou pegar com ele que fica... Ajuda a ficar assim mais ao mesmo... O mesmo tamanho. Meu fundo já está esquentando. Ele espalha, sabe? Então... Nossa, essa forma minha eu tô achando que até três. Vai ficar um grudado no outro. Se grudar também não tem problema, né gente? A gente... Desgruda e come. Aí. Isso. Pronto. Essa bandeja está pronta. Eu não sei se vai dar o mesmo tanto nessa aqui. Gente, forno 180. Tá? Por uns... Uns 15 minutos. Tem que ficar de olho. Porque a bordinha aqui, ó. Pode estar já mais marronzinha. Mas o centro tem que estar clarinho. Porque... Se você deixar o centro corar também, ele fica muito duro. E a intenção é ficar um biscoito soft. Mais macio, sabe? É... E é isso. Meu olho já tá... Acho que meu forno já tá pronto. Vou levar pro fundo. Tô esquecendo, gente. Vamos colocar aqui, ó. Sobrou uns aqui e a gente coloca aqui por cima. Assim, ó. Mais uns, né, Águia? Eu tenho que colocar uns... Só pra completar aqui. Tem uns colados, ó. Só uns que não tiver. Já tem uns que já tem por cima. Pode ajudar? Uhum. Olha, parece um hambúrguer. Coloca aqui nesse aqui, ó. Não, tá quebrado. Nesse aqui não tem problema, não. E onde eu coloco esse? Esse aí? Coloca aqui, ó. Achei. Tem mais. Colocou o seu, cara? Pode colocar um aqui? Pode, toma. Eu já peguei. Já peguei? É, mas deixa pra um pro outro. Nós vamos fazer outra bandeja. Hummm. É, não tem muito mais chocolate. Bandeira de chocolate. Aí, pronto, Micaela. Pronto. É, Cauai, eu vi você pegando aí um pedacinho de... Tá bom, Águia. É a primeira vez que eu estou fazendo esse biscoito aqui no Brasil. E esse forno aqui não parece que tá muito legal pra assá-los, não. Já era pra ter dado pra assar as duas formas já e o forno já tá quase frio já. Porque ele leva, ele é rápido pra assar. Ele leva aí uns 15 minutos. Tem até que ficar de olho, que às vezes até menos, entendeu? E aqui, ó, ele já tem mais de 20 minutos já que tá aqui. Tudo bem que eu tinha dado uma erradinha, tá? Aqui tá o meu 180 e eu tinha colocado um pouco pra cá. O forno tinha prestado atenção. Então, tava menos de 180, né? Aí, agora eu já até aumentei aqui. Porque como tá demorando demais e ele tava muito mole... Deixa eu ver agora. Eu tô até colocando o dedo pra ver, ó. Muito mole ainda. Aqui embaixo era pra tá um pouquinho mais marronzado, sabe? Mais assadinho. E aí, sim, a gente sabe que tá bom. E nem aqui embaixo tá marronzinho. Mas também, assim, né? É... Devendo a vez fazendo aqui no Brasil e nesse fogão também, então a gente acaba... Ainda meio que pegando o jeito, né? Eu vou deixar mais um pouquinho do que eu tô achando que não tá bom. Tirando agora, gente. Vocês acreditam que ficou 40 minutos? Aham. Tudo bem que o meu biscoito ficou mais escurinho. Vou pegar vocês aqui. Por causa daquele açúcar, né? Mais escurinho. Mas aí, quando ele vai assando lá, tá vendo? Ele vai floreando. Então, no caso aqui, daria pra você ver um pouquinho mais marronzinho ali embaixo, ó. Mas eu tirei assim mesmo. Porque já tem muito tempo. Senão ele vai ficar por dentro, é... Com medo de ficar duro. E a intenção do meu aqui é ficar mais... Mais macio. Claro que se você quiser deixar esse biscoito assar bem e ele ficar mais crocante... Também, né? Vai do gosto, né? Mas... Ele macio é bem gostoso, sabe? Enfim. Agora eu vou colocar o outro. Vou meter aqui um tanto que já tá quase que no 200 graus. Pra ver se me ajuda ali. E aí, como ele é um biscoito assim, de ficar um pouco mais macio. Quando a gente retira aqui, ó. Você espera um pouquinho pra tirar da forma. Que aí fica mais fácil, né? É... Então eu vou esperar aqui uns 5 minutos e aí sim eu tiro daqui. Aí a gente vê. Tô até com medo, gente. Será que deu certo? Acho que sim. Tomara, né filha? Eu tô com um pouco de medo aqui. Ah, sabe quanto tempo ficou? Uns 40 minutos. 40 minutos, exatamente. Era pra ter ficado menos. Mas... Vamos... Eu vou te falar o futuro. Agora eu vou colocar aqui pra dar uma refrescada. E aí vocês podem... Eu acho que vocês não vão poder pegar agora não. Tá quente ainda, tá? Deixa eu ver aqui no fundo, gente. Vou mostrar pra vocês. Vou comer agora, pessoal. Ai, tá bom, gente. Acho que sim. Vamos partir um pra mostrar ao pessoal? Como é que ficou? Depois nós vamos comer. Ai, que beleza. Ai, que beleza, gente. Ai, que beleza. A intenção é ele ficar assim, ó. Macio por dentro. Fica um pouquinho quentinho. Vocês querem comer assim? Sim. Meu Deus. Vocês vão com a dor de barriga. Essa é a minha. E o leitinho? Pode comer. Quem quer leite? Eu, 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 eu. Esse biscoitinho com leite, gente. É uma delícia. Vocês... Delícia demais. Fala a verdade, hein. Mentira. Pode falar a verdade. Não, é delícia. Tá bom? Vai lá, Calma. Fala pro pessoal a verdade. É verdade. É muito, muito. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Está bueno? Está. Está muito bom? Está muito bom. Só porque... Pessoal, no... No meu caso, lá nos Estados Unidos era rápido, né? Pra assar. Agora aqui, deu B.O. ali. Demorou bastante. Mas aí, o que que eu fiz? Ah, você tá deixando ele ver. Fiz igual tá que é bom, né? O que que eu fiz, gente? Eu abri e fiquei apertando, sabe? Fiquei dando uma checada. Abri assim e fiquei dando uma checada depois de um certo tempo. Tava durinho aqui nas laterais aqui, ó. E aí, tá bom, né? Você quer leite também, Adrielão? Com leite fica muito bom, filho. Cadê o meu? Eu acho que ele era aqui. O seu biscoito é esse aqui, ó. Eu. Quem é o bordeaux que tava tanto querendo um biscoitinho? Deixa eu experimentar. Vou botar assim. Eu vou botar assim. Eu confesso que... É... Eu gosto um pouco mais... Frio, sabe? Eu gostei mais durinho. Tá muito... Massinha. Mais uma delícia, gente. E é bom você fazer, igual eu tava colocando aqui as pelotinhas, bem grandinha. Porque quando ele abaixa, ele mistura assim, ele não fica tão fininho. Se você fizer umas pelotinhas menores e na hora que ele se espalhar assim, ele se espalhar muito e ficar mais fino, mais durinho, ele pode ficar na hora de você assar ali, né? Mais crocantinho. Mas aí vai do gosto, né? Nossa. É bom demais. Delícia demais, né? Eu quero. É bom demais. É da K1. Hummm. Dissolvendo. É meu agora. Será que a gente tem um horário que é um? Eu não sei. Delícia demais, gente. Nossa. Acabei de tirar o restante e foi mais rápido, viu, gente? Porque eu já estava quase nos 200 graus, tá? Ele até começou a ficar um pouquinho mais marronzinho aqui, ó. Comparando com os outros, tá? Até começou a ficar. E... Enfim. Sobrou. Deu. Eu não sei quantos deu, viu, gente? Porque as crianças comeram, né? Eu tirei o primeiro, as crianças comeram. Eu levei lá pro coração. Eu acabei não contando. Esse aqui é o restante que resta. Aqui tem uns que foram tirados ali uns pedaços. Eu vou cobrir aqui. Deixar esfriar pra guardar. Tá muito mosquito que hoje tá muito quente. E aí a gente acaba abrindo a casa, né? Entra. Eu vou deixar tampadinho assim pra refrescar. E aí colocar no pote. Entrou um negócio no olho dele aqui. Ele tá... Fica esfregando, ó. Que é pior. Mas e aí? Ficou feliz com o biscoitinho? Sim. Com o dia? Hã? O aniversário. Mas ainda tem mais, né? Fala assim, aguardem o próximo vídeo. Aguardem o próximo vídeo. Que não é que tudo é renta, hein? Pera aí um pouquinho. Tchau, minha gente. Obrigada pelo carinho. Mais tarde nós vamos sair. O coração tá trabalhando ainda, né? Mais tarde ele quer ir no shopping, viu, gente? A gente grava lá pro pessoal? Acho que sim, né? Então tá. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.